Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, né gente? E ele há de querer. Gente, tenho um babado pra vocês. Um babado assim, bem forte, bem forte ou não é forte? Ah, mas o que importa é a resenha, né gente? Isso aí depende de cada pessoa. Gente, vocês sabem, né, que eu tenho contato com uma moça que pegou uma confusão, teve uma confusão com Dona Maria dentro do condomínio, não é isso? Parece, gente, que o nosso amigo Tonton está apaixonado por ela sim. Porque depois, gente, das confusões que teve, mesmo assim ele não deixou de chavecar ela não, viu? Não deixou mesmo, gente, não deixou. Tanto, gente, que sempre quando ele desce pra baixo, não tô falando agora, né, que agora ele tá lá na casa da outra lá. Tô falando antes, antes dele ir pra casa da encheada. Ela sempre tava lá, gente, na piscina, porque ela adora ficar na piscina, sabe? E nosso amigo sempre chaveca. Aí, gente, quando foi outro dia, ele foi pegar o WhatsApp dela, pediu o WhatsApp dela, mas só porque ela deu um chega pra lá nele, sabe? Um chega pra lá. Aí eu tô perguntando aqui, gente, como é que ele vai adicionar ela no WhatsApp? Se ela, se ele não tem o WhatsApp, que Dona Maria não aceita ele com o WhatsApp? Será, gente, que ele tá com um celular escondido de Dona Maria? Será? Quem sabe, né, gente? Quem sabe? Se ele não ganhou nos perfumes da vida um celular. Gente, é... É estranho, né? A pessoa pedir um celular pra adicionar no celular da mulher, já que ele não tem celular. Eu acho difícil ele estar sem celular. Ele deve ter arranjado um celular e tá conversando com as novinhas, né? Tá conversando com as novinhas. Sendo que nenhuma novinha vai querer ele sabendo que realmente é ele. Gente, eu fico passada com essas coisas. Fico passada e engomada. Tava com uns diazinhos, gente, que eu tava sabendo dessa história com vocês. Pra contar pra vocês, só porque tinha outros vídeos, sabe? Que eu tava pendente. E como não é assim nem uma bomba, eu decidi passar mais uns diazinhos pra contar pra vocês. Pois é, gente. Nosso amigo, será que tá encantado mesmo por essa mulher, gente? Talvez. Gente, ela é bonitinha, sabe? Ela é arrumadinha. E sem falar que é uma pessoa super educada, super gentil, super gentil. Tanto que quando conversa comigo no WhatsApp, ela pergunta assim, você pode ouvir mensagens de voz? Ela é muito educada, obrigada. Ela é toda delicadinha. Diferente de certas pessoas, né? Será que foi por isso que ele se encantou com ela, gente? Ninguém sabe, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Ela, gente, me deu ordem. Me ordem não, né? Que ninguém me ordena, que ninguém é meu dono. Ela me deu permissão, gente. Permissão pra mim falar o nome dela aqui. Mas, gente, eu não vou falar, tá? Não vou falar porque eu acho isso antiético, eu acho isso... E outra coisa, gente, ninguém confia em ninguém, né? Nesse mundo de internet. Pois é, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, que eu vou agradecer, assim, imensamente, tá bom? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente. E você que quer me seguir no Instagram, é MicaelMend58, tá bom? E o nome do nosso outro canal é o canal Só Verdades. Beijão, ó. Fiquem com Deus, gente. E desculpa a unha, tá bom? Vou fazer só amanhã. Deixem completar os cinco minutos, gente. Tá bom, gente? Beijão. Fiquem com Deus. E não esqueça do joinha, tá? Pra fortalecer o nosso canal. E vou vim com mais notícias aqui pra vocês, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.